Eu tô precisando de uma namorada Que me dê amor, que me tire da farra Porque eu tô raparigueiro demais Aonde eu tô parando a minha fama vem atrás Até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu não fico só com a mulher Diz que já tá na hora de eu me consertar Porque senão sozinho vou ficar Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é febo A festa tá macia e eu ainda tô solteiro E ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã pega de novo Hoje a gente pega e amanhã pega de novo E eu tô precisando de uma namorada Que me dê amor, que me tire da farra Porque eu tô raparigueiro demais Aonde eu tô parando a minha fama vem atrás E até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu não fico só com a mulher Diz que já tá na hora de eu me consertar Porque senão sozinho vou ficar Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é febo A festa tá macia e eu ainda tô solteiro E ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã pega de novo Hoje a gente pega e amanhã pega de novo Se inscreva no canal